Música Meu pai sempre tocou violão e guitarra, então de tanto ver meus tios e meu pai tocar, aí pegava, sempre tive contato com instrumentos em casa e o que mais tinha era guitarra, então eu apaixonei assim de cara, de ver meu pai tocar, essas coisas e tal. Matheus Barbosa, jazz brasileiro de última geração. Música 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 aquele, o Terra dos Pássaros, né? E quando eu, a primeira vez que eu escutei, eu, putz, bom pra caramba daqui de mim, daqui perto e tal, tem que ver isso. E junto, tipo assim, você vai procurando saber, na busca de informações, você aprende muito mais coisa, né? Aí eu comecei a escutar as outras coisas do Milton, que não apareciam na mídia, né? Que eu acho que são as coisas boas, né? Infelizmente, mas que não aparecem, nem todas, né? As mais antigas, muita coisa do Milton, Nelson Angelo também, que é um grande instrumentista e compostor e tal. E na verdade, acho que do clube é mais o Toninho mesmo, até porque ele é guitarrista e violonista também, né? Então, acho que do clube ele é o principal, assim, que me influenciou. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 assim, quase tudo que eu sei de música instrumental, né, inclusive a gente vai tocar duas músicas dele, num disco dele chama Jamba, que pra mim é um dos melhores discos de música instrumental do Brasil, assim, é muito legal, e tocar isso pra mim é falar também daquilo aonde que eu aprendi, né, que foi com ele e tal, com a música dele. Música 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 Fernando Correia teve mestres e referências só do primeiro time, João Gilberto, Laércio de Freitas, Baden Powell, Moacir Santos, hoje ele toca violão e guitarra e de quebra faz parte da banda Savannah, uma das primeiras big bands do Brasil, e foi através de um amigo que ele ouviu falar de Matheus Barbosa. Tem um grande amigo músico, grande músico lá de Belo Horizonte, chamado Enéas Xavier, e faz tempo que a gente não se vê, vou aproveitar pra mandar um abraço pra ele aqui, perante a câmera, né, e sou fãzassa do Enéas, que é um baita músico, e agora fiquei sabendo, eu já sabia que ele tocava piano, né, mas não sabia que ele tava atacando nos shows de pianista, né. E o Enéas, numa ocasião mais recente, ele me falou do jovem guitarrista mineiro, né, chamado Matheus Barbosa, e falou muito bem dele, do Matheus, e eu ainda não tive a oportunidade de vê-lo e ouvi-lo, né, espero que essa oportunidade chegue em breve, porque eu acho que hoje eu... a formação do músico no Brasil tá muito mais... tá muito mais acessível, né, os músicos eles têm mais acessibilidade a informações, coisas que na minha época era um pouco mais difícil, né. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto